E aí, DJ TJ, vagabundo dos bons Tem que respeitar Ela brigou com as colegas, ela quer sair comigo Vem jogar por cita, que isso aqui é o paraíso Ela brigou com as colegas, ela quer sair comigo Caralho, vem se divertir, que isso aqui é o paraíso O bagulho aqui é doido, gata pega a visão Só quem é de BH Desce bucetão, vai, vai, desce bucetão, vai Vai, desce bucetão, vai E ela joga mesmo, caralho Ela tá cheia de tesão, vai, vai Desce bucetão, vai Vai, desce bucetão, vai, vai, desce bucetão, vai Vai, desce bucetão Isso aqui é BH Ela tá cheia de tesão, vai, vai Vai, desce bucetão, vai Vai, desce bucetão, vai Vai, desce bucetão, vai Vai, desce bucetão, vai, vai A moreninha não para não A ruivinha não para não A pretinha não para não Desce bucetão, vai Vai, desce bucetão, vai Vai, desce bucetão Vou mandar você descer, vou mandar você descer As piranha de BH, as piranha de BH Vou mandar você descer, vou mandar você descer, vai Desce por cê tão vai, desce por cê tão vai Desce por cê tão vai, desce por cê tão Sem deixar, sem deixar, sem deixar o copo cair no chão Sem deixar, sem deixar, sem deixar o copo cair no chão Cês deixou, cês deixou, cês deixou o copo cair no chão Cês deixou o copo cair no chão, cês deixou o copo cair no chão Vai! Ela desce gostosinho, essa mina é chapa quente Ela é aqui de BH, uma mina experiente Ela senta gostosinho, essa mina é chapa quente Ela é aqui de BH, o piranha diferente Eita piranha de BH, que você tá diferente Eita piranha de BH, que você tá diferente